15 de novembro, Proclamação da República, feriado aqui na capital curitibana, dia de andar sem camisa, segunda pele, pedalar com a galera, pedalar em grupo, a gente vai fazendo sempre tanto com algumas opções, vai a galerinha, molecadinha mais nova também, então esse é um pedal bem bacana, se liga aí, acompanha, vou compartilhar uns momentos de pedais do pedal, é, é isso mesmo, ah, se inscreve, né? Sempre tem um diferentinho Tchau, tchau, tchau Opa 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 Vamos! Contro! Por enquanto, é mesmo no ritmo, tá mesmo? Depois a gente vai apertar. E aí Mais da mercuria, cada um puxando, 90%! A gente vai aumentando o progressismo! A ideia é chegar um bom! Esse é o mesmo! Olha só! Pra você dar uma olhada! 46 por hora A gente está 50 minutos fazendo um revezamento 42 de média 80% 85% E aí eu te falo Que a média Simples e puramente não quer dizer nada Ela é muito importante Mas ela não é O fator preditor O principal Pra você ter performance Então fica ligado! Falta mais Uns 25 minutos Ó Viu? O Pedro puxa dois Puxa dois de ritmo Puxa dois de ritmo Um caralho, esse menino Tá bom! Um caralho, esse menino Caralho! Um caralho! Um caralho! Um caralho! Tchau.